Olá, hoje vim explicar sobre a Lei nº 14.440, que foi sancionada em 5 de setembro de 2022. Esta lei vem ajudar na fomentação da produtividade brasileira. Ela traz a possibilidade do exportador nacional adquirir serviços importados nacionais com a suspensão do pagamento do PIS, PASEP e COFANS. Só que estes serviços devem ser diretamente vinculados à exportação beneficiada pelo regime de drawbacks suspensão. Este regime permite que a empresa compre com suspensão de impostos, insumos nacionais ou importados que serão usados na fabricação de produtos com destino à exportação. Ou seja, a empresa garante o benefício fiscal antes mesmo de exportar os produtos. Isso reduz os custos de fabricação e torna o preço mais competitivo em outros países. Desta forma, ele só beneficiava a aquisição de mercadorias. Com esta lei, foi ampliado para os serviços. Entre os serviços beneficiados, listados pela nova lei, estão transporte, manejo, seguro e armazenagem de cargas, despacho aduaneiro e locação de contentes. Esta medida, que entrará em vigor em 1º de janeiro de 2023, é de suma importância aos contribuintes exportadores, tornando-se os produtos mais competitivos no mercado internacional e vai ao encontro da tendência mundial de desonerar a cadeia de exportação. Então, fique ligado e acompanhe nossas redes sociais. Até a próxima!